Eu vejo uma cidade hoje, eu vejo um animal aberto, vejo uma cidade, uma água para este deserto estar aqui. O que acontece, eu vejo uma cidade, e aí, eu vejo um animal aberto, vejo de pivinites, ela chegou lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL